Fala aí galera, hoje a gente está aqui na cidade de Cará A gente veio mostrar para vocês a nascente do Rio dos Sinos Veio conhecer também, a gente também não conhece O Rio dos Sinos que é um dos rios mais poluídos aqui do Rio Grande do Sul Quem conhece mais para o lado da cidade, do Vale dos Sinos, sabe É um rio que é usado para captação de água, mas é extremamente poluído E a gente veio mostrar e conhecer também como a nascente dele ainda está preservada Como deveria ser o nosso Rio dos Sinos aí no decorrer dele E também a gente vai mostrar a trilha para vocês Essa trilha que a gente vai fazer hoje é uma trilha bem difícil Ela é considerada de médio para difícil o nível de dificuldade dela Vamos ver o que a gente vai encontrar aí pela frente E vamos junto com nós nessa aventura E vamos lá Agora são dez e meia A princípio é para ser duas horas e meia de trilha Duas horas e meia de ida e duas horas e meia de volta Vamos ver em quanto tempo a gente vai fazer a nossa trilha hoje Hoje é sábado, dia 14 de dezembro Então vamos seguindo na trilha E vamos lá Aqui é uma caixinha Bom, em 3 minutos de trilha A gente já encontrou a primeira queda d'água Vamos lá dar uma olhadinha É para ser 3 quedas d'água Vamos ver Muito lindo o lugar, gente Vocês tendo a oportunidade, venham Lindo, lindo, lindo Natureza pura, assim Um ar puro A água pura, cristalina Sem poluição Nossa, gente, sem palavras Lindo demais, demais mesmo Primeira queda d'água Do Rio dos Sinos Continuando a trilha A paisagem é linda Segue-trek Do Rio dos Sinos Bom, até aqui estava uma trilha normal. Mas agora vou mostrar para vocês o que nos aguarda. A tecidinha é um pouco mais difícil, aqui é liso, se cair é um peral, tem no mínimo uns 40, 50 metros, tem que tomar cuidado. E na parte aqui também tem uma pedra lisa, a gente já tinha pesquisado que nas partes mais difíceis da trilha tem cortes, tem alguns pontos de apoio, porque sem nada é bem perigoso passar. Agora está do jeito que a gente gosta, com bastante dificuldade a trilha. O suador está pegando aqui já, está bem calor. Tomara que dê para a gente tomar banho, porque a gente vai ter gelado a água. Então, vamos seguir com o nosso trek, bem adventure hoje. Gente, se vocês tiverem a oportunidade de vir, venham. Claro, se vocês tiverem condição física adequada, porque não é de barbado, viu? Mas quem tem condicionamento físico, saúde aí em dia, só vem, só vem que a aventura é certa. Uma vertente aqui no meio da trilha. Uma vertente aqui no meio da trilha. E aí Se inscreva no canal. Bom, aqui a gente vai ter que fazer a primeira travessia já, segunda na verdade, a gente já passou uma lá em cima, mas lá era baixinho, porque a gente já tinha dado uma pesquisada que a trilha termina, a gente tem que sempre seguir o rio acima, mas é como vocês podem ver aqui ó, ela fica muito difícil né, transpassar essas pedras aqui. E então a gente tem que atravessar, vocês vão ver, tem que vir cuidando porque lá tá a continuidade dela. Um dos motivos que a gente vê os dois de bota de borracha, porque como tinha que atravessar muita água, vai molhar né, e é muito ruim caminhar com o calçado molhado. Então a gente vê os dois de bota de borracha e por causa do que hoje tá quente né, a gente tem um pouco de receio de cobra né, melhor vir com segurança. Vamos atravessar pra ver como é que vai ser. O lugar, a trilha é um pouco difícil é, tem algumas partes um pouco mais perigosas, mas vale muito a pena. A gente dá um, a gente recém passou ali, não enxergava essa beleza aqui. Então dá um passo, faz uma curvinha e quando se depara com uma coisa linda nessa aqui. A água é extremamente cristalina, o lugar vale muito a pena vir conhecer. Isso que a gente nem chegou nas cascatas, nas quedas da água mesmo né, que é o fim da trilha. Isso aqui é só a tranquilidade do rio, já valeria a pena vir só por isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Só esses obstáculos da trilha para subir. Vale muito a pena, viu, gente? Um dos lugares mais lindos que a gente já viu, se não mais bonito até agora. Cada curva da trilha é uma surpresa, uma beleza. Muito lindo. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Bom, essa, até onde a gente pesquisou, vem a ser a segunda queda d'água. Ela é para ter em torno de 20 metros de altura e até onde a gente sabe é o melhor lugar para tomar banho também. Ainda não entrou, mas eu acho que eu vou entrar, mas é para ser bem fundo ali. A queda maior mesmo, que é a queda maior mesmo, que é a nascente, que é para ter em torno de 100 metros, mas 100 metros, ela não tem muito posto para tomar banho. Então, até onde a gente sabe, isso aqui é para ser o melhor. Bom, então, como vocês podem ver, depois da segunda queda d'água, só está ficando mais difícil. Aqui cansa, nem chega a ser bem uma trilha, já tem corda para ajudar, porque sem corda já fica difícil subir. Não sei se dá para ver no vídeo, mas é bem inclinado e tudo liso. Onde tu pisa, resbala. É por isso que eu não estou falando tanto hoje no vídeo, viu gente, porque tem que guardar o ar para subir. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando do trekking de hoje. Oi, quase caí. E só pior, que aventura meus queridos, que aventura. É trekking que vocês querem, é aventura, é paisagem bonita e cachoeira cristalina, tudo em um vídeo só. Dá seu like, curte, compartilhe e se inscreve aí no nosso canal, para nos ajudar a crescer. Não é de barbada, viu gente. E não sei também. Assim, tu tem que, para a pessoa subir aqui, tem que ter um mínimo de condicionamento físico, viu gente. Porque essa segunda trilha agora, nossa, é réde de caro. Vamos lá. Tem que cuidar um pouco também, porque ela tem uma, uma semitrilha. Não sei se alguém vai ver alguma coisa, é fácil se perder. Ela tem alguma coisa de marcação. A gente viu bem pouco até agora, mas tem. Por exemplo, aqui, para quem vem, dando uma olhada, cuidando para seguir as marcações, porque daqui da segunda queda d'água para cima é fácil se perder. Mas vamos indo, vendo o que dá. Bom, gente, agora a gente está indo para a terceira queda d'água, a maior queda de todos. E agora a gente está em cima daquela queda que eu filmei anterior lá embaixo, sabe? A segunda queda d'água. A gente está em cima dela agora. Aí a gente teve que fazer uma travessia, saímos da trilha ali, não estava demarcado. A gente teve que procurar a demarcação para continuar a trilha em direção à última cachoeira, né? A maior, a nascente mesmo. Então a gente teve que atravessar aqui para continuar para lá, ó. O dia que vocês forem em guia, vocês vão atravessar aqui por cima da cabeceira da cachoeira e vai para lá. Para lá está demarcado. Só tomem cuidado, viu, gente, nessas pedras aqui. É muito escorregadio. Acabei de cair um tombaço de costa aqui. Sorte que não me machuquei. Mas aqui é a continuação da trilha. E algumas demarcações, só que elas já são... Está meio difícil de ver já. E um quartozinho na árvore. É, a gente teve que procurar, viu, para saber. Não, a gente não tinha achado. Vamos seguindo. Aqui tem mais uma marcação, ó. Demarcando que a gente está no caminho certo. Mas na dúvida, viu, gente, vocês vão sempre pela beira do rio. Rio acima, tá? Aí não tem perigo de se perder. Ou se estiverem voltando o rio abaixo, vai pela beirada do rio, tá? É uma dica para não se perder. Mais uma travessia. A trilha em zigue-zague, viu? Travessa rio umas quantas vezes. E cuida onde vocês se seguram também, ó. Acabei de colocar a minha mão numa árvore espinheta. Me espinhei toda. Aqui, ó, mais marcação na pedra. Indicando que a trilha é para lá. E atravessar agora, cuidando para não se arrebentar nas pedras, né? Essa trilha aqui está bem escondida, viu, gente? A gente teve que procurar muito para encontrar o trilho certo. Bem pouco demarcado. Bem fácil de se perder. Mais uma travessia aqui no rio agora. Para continuar a trilha. Olha só, gente. A gente encontrou aqui lixo, ó. Por que que as pessoas fazem isso, né? Porque não leva o lixo embora. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos levar o lixo do outro embora com a gente. Para não deixar aqui poluindo essa maravilha aqui. Mais uma travessia. Para continuar a trilha. Já estamos chegando na reta final da trilha. Daqui já dá para começar a ver ela. 100 metros de altura. Reta final da nossa trilha. Olha só que lindo isso aqui, gente. Eu gravei só os momentos mais marcantes. Os mais bonitos, assim. Mas a trilha toda, assim, é exuberante. É de uma beleza ímpar. Nem consigo expressar. Reta final da trilha. Não olhei a hora ainda. Para ver que hora é. Para ver... Quanto tempo a gente levou. Quando nós chegar lá na cascata. Eu vou olhar e vou falar para vocês certinho, tá? Para. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL